e é o draw a winner se eu pegar minha gota aqui primeiro peraí e não tem gota aí é foda e eu vou esperar com eles a dali beleza vou mandar para os organizadores que ó eles vão te mandar vou pedir para eles mandar sussurro na tweet o user deles na tweet manda sussurro daí eu mandei os três nicks e os organizadores eles vão mandar sussurro para vocês Beleza e quem quiser participar e não foi sorteado e aqui tá o link eu achei é certo aqui tá o link o treinamento de combate Gumi da lã Olha meus itens cara e tortura emblema do Parker e desmancha desmancha ajuda o dezão no pics eu jogo o campo e ganho e aí tu daria quanto para para mim de volta logo se tu ganhar o e aí e aí o outro bastão seria o dream aqui Eu quero inscrição Dezão no PIX Se eu ganhar o prêmio ateu Caraca, que proposta irrecusável, hein Ovas de peixe Quem se interessou aí Não perde tempo, velho Tem um adendo, eu não joguei nem uma partida do set ainda Caraca, tentador, hein Tentador Abriu o buraco aqui Tentador Hmm E as coisas estão diferentes aqui. Gostou? Valeu, Miguel. Valeu pelos 21 meses. Tamo junto, velho. Cara, esse carrossel eu acho meio estranho, velho. É legal ganhar um dummy do nada. Mas que o carrossel é meio estranho, é meio estranho. Eu sinto que você tá baixinho. É porque não chegou meu suporte de monitor ainda. Meu monitor tá, tipo, muito alto. Aí a Khan tá lá em cima, tá ligado? Mas ela vai descer, daí vai olhar mais pra cima de novo. Eu tô parecendo muito baixinho. Eu tenho 1 e 85. Eu tô me sentindo baixinho também. Tô tendo que olhar pra cima pra jogar. Fica legal, né? O fundo sem ser só uma parede. Eu gostei também. Vou comprar umas decorações da hora e depois que minha câmera baixar vai dar pra ver a prateleira de cima também. Aí... Vou comprar as paradas. Fica legal ainda. Pelúcia da Rorujia. É o Alien ali atrás? É. O Alien que a Fran trouxe do... de Las Vegas. Tá, tem o Shoujin. Falta um bastão só pra eu ter Ionic também. Uma luta sincera entre você e o Tex, quem venceria? Eu venceria. Eu acho que eu ganharia na trocação com o Tex. Eu acho que o Tex ganharia de poucos do cenário, inclusive. Eu acho que o Tex... Nunca deu um soco na vida. Ele é muito fofo, cara. O Tex é uma pessoa querida, tá ligado? Tipo... Dola... Não, ele não parece nerd, assim. Você olha pra ele e não parece um Nerd Dola. Eu acho que ele, tipo, nunca deu um soco na vida, tá ligado? Aí, acho que, tipo, uma trocação ele teria desvantagem. Você, o Tex, Dubs de Mido a 500 por hora. Quem tem o melhor fofo... Quem tem o melhor fofo... Ah, que isso? Eu acho que eu apostaria no Mido hoje. Aqui o Mido, ele faz caminhada, né? Ele faz muito card e tal. Osmalha a perna. Eu larguei a perna faz tempo já, tá ligado? Aí, eu acho que eu perco um pouquinho nessa aí. O Removedor vai me ajudar com esses itens aqui, hein? Não, na disputa ali com o Tex, eu também não tenho grande vantagem não, tá ligado? Uma noite. Não é como se eu fosse um brigão, né? Um briguento. Eu nunca saí no soco na escola, por exemplo. Uma coisa comum entre os jovens, né? Eu acho que o... Eu acho que... O Dobbs nem... Não, eu já tenho o Shajin. Falei merda. Um bastão, eu tenho o Ionic. Pergunta pro Todd. Eu tô aqui todo dia. É mentira. Não sei quem tá mandando perguntar, mas é mentira. Nossa build tá boa, hein? Inclusive, chat... Em junho vai rolar aí o Batuba 2023, né? É uma casa aí em um final de semana aí com... Nomes grandes do cenário aí, como... Slooper, Tex, Miguel Arquidio, Narkesh, TF Todd, Vovô Nuco. Pegado? De olho nas redes sociais aí pra mais detalhes. Já tá confirmado, já tá confirmado. Soltos em Ubatuba. Soltos em Ubatuba. Tem que falar pra mim, mano. O cara tá com um papinho maior. Nada a ver. Ah... Dinheiro, não sei o que. Passagem é foda, né? Obrigado, mano. Ingressos à venda? Não, esse aí é Invitational. Soltos em Ubatuba é Invitational. Vai todos de combi. Será que eu... Mano... Eu quase... Se tivesse mais duas pessoas pra ir comigo de carro, eu ia alugar um carro de sete lugares. Pra gente ir de Guarulhos ou Ubatuba. Ia ser uma viagem muito foda. Ia ser uma viagem muito foda. Ir de carro daqui é muito longe, velho. O avião é mó barato daqui também. Daqui pra Guarulhos eu paguei 650 ida e volta pra mim e pra Cris. Seiscentos e cinquenta reais ida e voltar. Pra duas pessoas. Vamos. Você não tá convidado, ó. Esse peixe. Hora de começar uma encrenca. Hora de brigar! Uhul! Puxa a obra. Fui feita pra isso. Uhul! 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 Eu vou ter que fazer um Gumi aqui, cara. Depois a gente tira, né? Não tem por que segurar ela. Uhul! 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 Não tem por que seu espírito não gostei. Ah! Uhul! Já falou que não vai com a tua cara Mais um mês te dando Toad É foda Marquei o Tex no seu sorteio de Zed Então, não fala pra ele que eu falei isso, tá ligado? Novas, tu não olhou o Insta ontem? Tu nem viu minha tatuagem nova, né? Caralho, tu é um péssimo amigo, velho Eu vi no Twitter o Hansin Tu tatuou aquilo mesmo? Ah, não Acho que ia tatuar o Hansin uma estrela Tu realmente acha que ia tatuar o Hansin uma estrela Que liga, ovas, se fez Fiz o Dobbs jogando xadrez Foda O véio do raio jogando xadrez Exato Lover Gumi? Porque eu tô de desmanche e eu vou acabar vendendo e desmanchando Não é uma boa build Mas fazer Gumi Quando o TFT Brasil retuitou, confesso que eu acreditei Até eu acreditei quando o TFT Brasil retuitou minha tatuagem de Hansin Cara, juro Eu ia desmentir no Twitter Mas depois que eles retuitaram eu fiquei com vergonha De desmentir e botar eles naquela situação De falar assim, ó Não tatuei, tá ligado? Tipo, eu deixei lá, velho Quem quiser acreditar, que acredita, entendeu? Eu fiquei meio, tipo Cara, o que que eu faço, velho? Foda, mano Nossa, o que que vai dar pra cabeça Vou fazer seis enfeitiçados aqui Eu vi no Twitter e acreditei Estou acabado Não era true Exato Se eu tatuasse a Hansin Eu não tatuaria algo colorido assim, cara Eu não tatuaria ele colorido, velho Provavelmente nem tatuaria, tipo Ele realístico, assim Tipo, do jeito que é no TFT, velho Provavelmente eu ia fazer, tipo, outro desenho É mandar alguém, um desenhista, fazer um desenho, tá ligado? O gato selvagem A hora de comissão não enfrenta Deus adi blueberries Deus adiante vai acabar Ok Exato Olha o que mais forte que ataria não mas acho que a comp de Nico que o TF é mais forte que a da por ter dois carries, tá ligado? O Oxforce mudou, ficou melhor também. Mas boneco só o campeão, não. Não achei o bagulho. É igual o TG, a gente pega algo com o Gota lá na frente. O mais provável é fazer ela tá tudo todinho ou ranzinzinho. Acho que é um ranzinzinho, velho. Só que... Tipo, talvez se eu fosse tatuar o ranzinzinho alguma coisa, tatuaria como é o nosso logo da Twitch, tá ligado? Ou o jeito que é o logo da Twitch, ou fazendo com que o ranzinzinho pareça super foda, assim, uma tatuagem insana. Não consigo me imaginar com o ranzinzinho coloridinho, tá ligado? Eu sou brabo. Entendi. Nervoso. Não ia combinar. Cria que fala. Meu Deus. Nervoso é xadrez? Ei, xadrez é um jogo foda. Só quem é brabo joga xadrez, e mais brabos ainda são bons no xadrez. Quem me vê na rua vai pensar, caralho, esse cara deve jogar muito xadrez. Se me perguntarem, tu joga xadrez? Eu vou falar sim, sou jogador profissional. Eu não vou estar mentindo. Eu sou o grão mestre. 2x. 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 Pena que eu vou tomar um tapete na boca ou um WW, né? Não vai ser legal o que vai acontecer aqui. Tá. Ou não. Ficou bonito? Valeu, valeu. Eu olho assim, mas tá bonito. Parece que tá bonito. Ficou muito da hora com o ledzinho aí. Sem o led não dá aquele tchan. Eles queriam uma vilã? Eu virei uma vilã. Sem o led ia ficar meio simplão, né? Muito menos gamer, né? É difícil. Tá difícil. Tá difícil. Qual o goût da Nico? Quem tiver usando o Shojin ganha 35 de AP. E ele dá uma Shojin também. Não. Não. E aí E aí tá O looper disse que não sabia que dava uma chojinha E é foda, velho Eu acho que dar uma chojinha é o que fazer, ficar bom Se não desse uma chojinha ia ser muito específico, velho Tem um corta cura na cabeça dele e eu não consigo matar, velho E aí E aí Ah A Gunblade eu acho que vai virar uma chojinha, velho Vou tirar daqui e fazer uma chojinha Uma gota do carrossel ali Velho, os dois fiddle do banco ganharam a fight Uplink, jiffy Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau